Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo a boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Venta minha em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo a boca da noite um gosto de sol Que notícias me dão de você? Na-na-na-na-na-na-na-na-na No domingo qualquer, qualquer hora Vem pra mim em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo a boca da noite um gosto de sol Vamos lá, amigos e amigas Introdução, nada será como antes Fiz um baixinho aqui pra fazer Corda solta Quinta casa Terceira casa da corda lá, né? Quinta da lá, terceira da lá Ré menor com a pestana na quinta casa Vai dar uma introduçãozinha pro violão e voz nosso Faça aqui uma mescla entre Ré menor e Ré menor com sétima Já estou com muita necessidade Qualquer dia a gente se vê Dó menor com sétima Fá com sétima décima terceira, né? Dedo 1 na casa 1 da Misona 2 na 1 da Ré 3 na 2 da Sol 4 na 3 da Si Si bemol com sétima aumentada Depois vai pro Mi bemol com sétima aumentada E eles dão uma aberturazinha no piano, né? Que dá a sétima aumentada com nona Você tira o dedinho, né? E a gente cai naquela parte Sol menor com sétima Onde eu vi um erro muito comum agora Nas cifras que eu vi da música Gostei de fazer É o C barra D, né? Ou D suso O pessoal põe aí o nome que quiser Só que nós vamos fazer eles Só um dedinho Um dedo 1 aqui na primeira casa da Si Que notícia me dão dos amigos Que notícias me dão de você Essa abertura, né? O pessoal tava metendo ali Um lado pra com a sétima Não é Tava muito redondo pra cru da esquina Que notícias me dão Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você Tá vendo que o ritmo é uma marcação, né? Fá com baixo em Ré Vamos fazer ele aqui atrás, né? Como se pegasse a parte de baixo do fá Fizesse aqui Dedo 1 na casa 1 da Si Dedo 2 na casa 1 da Mi E dedo 3 na casa 2 da Sol Então vai ficar Vamos repetir essa parte Vamos lá pro F barra D G barra D Vamos arrastar essa mesma posição, né? O Sol com baixo em Ré Pra terceira Aí também vi na cifra Algo que eu não concordei Porque eu vi a queda do piano O piano cai cromaticamente Assim, né? Resistindo na boca Você vai fazer um Mesmo um G barra D Só que você vai fazer mais na frente Então você vai fazer tipo um Rézinho Na sétima casa Resistindo na boca Dá duas, né? Resistindo na boca Na noite você já cai Pra casa de trás Resistindo na boca Cada noite Um gosto de sol É bem dissonante, né? Resistindo na boca Cada noite Cai pra de trás Um gosto de sol Aí cai aqui no Mi bemol Com a sétima aumentada Do aqui E a gente repete Dó menor com a sétima Mesma coisa Seguindo F713 B7 Se bemol Com a sétima aumentada Repetição da parte Que notícias me dão Que notícias me dão Dos amigos Que notícias me dão De você Alvoroço em meu coração Amanhã Depois de amanhã Resistindo na boca Resistindo na boca Cada noite Um gosto de sol Passagem, né? Ré menor com a sétima Ré menor com a sétima Aqui, peça da nona Dó com a sétima aumentada Aqui Dó menor com a sétima Dó menor com a sétima Sol com a sétima aumentada Aí ele faz a caidinha Eu fiz essa brincadeirinha Achei muito legal Esse é no piano Vai cair aqui Eu fiz essa brincadeirinha Quem quiser fazer Se não quiser Só cair Dó com a sétima aumentada Dó menor com a sétima Sol com a sétima aumentada Se não quiser fazer brincadeirinha Sol menor com a sétima Sol menor com a sétima Se quiser fazer brincadeirinha Casa 15 Os dois dedos Pegando a misinha assim Casa 15 Casa 10 Casa 6 E faz o pianinho Aí entra aquela parte Contratempo Olha um contratempo aí Então o que ele vai fazer? Si bemol com a sétima Si bemol menor com a sétima Aqui na sétima casa Interfile Duas batidas Si bemol menor com a sétima Si bemol menor Si bemol menor com a sétima Não Si bemol menor Está vendo? Sol menor Eu dou três subidas aqui Fica bem legal Então desço e subo aqui Aqui eu subo e desço Sol menor Aí há um tempinho Que a gente não repara Porque o violão O descrito é aquela imperfeição De gravação Que é muito legal Que eu acho muito melhor Do que qualquer Essas coisinhas Milimétricas de hoje Chatas pra caramba Então ele faz Então seria Aí ele faz a marcação Aí volta Igual era o início Aí volta Igual era o início Qualquer questão Sei que nada Será como antes Amanhã Né Caidinho? Que notícias Me dão Dos amigos Que notícias Essa parte Então Eu fiz assim Você também pode Se quiser fazer só pra baixo Aí o problema é seu Mas eu faço Pra dar um swing Dois Três 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 Um Dois Um Contra tempo É um meio Rock progressivo Assim Depois repetição E aí vai Esse é um bate-papo Descontraído Sobre o nada Será como antes Se inscreva aí No canal Me ajudem Compartilhando Quem quiser fazer Aulas online Tá aí Linkzinho abaixo Clica lá Um abração E viva O clube da esquina O clube da esquina É um bate-papo É um bate-papo É um bate-papo É um bate-papo